A CIDADE NO BRASIL 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 LATE NIGHT POP IN DOPE VIVES ROLLIN LATE NIGHT POP IN NO CÁ CREO BAD VIVES SENTEI ISQUER BO DA LUM UM CURTI DE CHERBO POR FUMA OUX NÃO TE REBOCAR LATE NIGHT POP IN NO CÁ CREO BAD VIVES RIGHT NOW VIVE A LIFE MANEM QUE NÃO CREO TENHO PSE QUE LÁ EVERYDAY PELEVANHA A ALTITUDE DEUS LIVRANDES FAZEM-ME QUÊ TÃO DA LOVIS DA ME RAY MÁ CUIDO DIS SNAKE ISH QUE NÃO CURTI BO VAIPE MAS TE CREO MA TÉ SEM PEU THEY KNOW MY NAME LOYALNESS GAME FIGI EMOÇÃO THAT'S WHY I CAN FEEL THESE NIGGARS ALÉM QUE O TURKEY ME APRESENTO A SETO VIVO UM VIDA DE CADA DIA UM DIA DE CADA VEZ QUE OBJECTIVE É FAZER MONEY FAZER-SE RIP FOR A TSUNAMI QUE ELLE DZIE QUE ELLE TAVA CON CHEME MA ELLE QUERÉ FAZER UN STREET SOMAMI VOLLE NUN DRIVE ANTIG TE FAZER ACHE NO BLITZ ENCHE NÃO CÁ CREO NEM UN STRESS RIGHT NOW OH MIGHT LATE NIGHT POP IN DOPE VIBES ROLLIN LATE NIGHT POP IN NO CÁ CREO BAD VIBES RIGHT NOW SENDEI ISQUERBO DA LUME UM CURTITCHERBO POR FUMA OUJ VÃO TER ROCA LATE NIGHT POP IN NO CÁ CREO BAD VIBES RIGHT NOW RIGHT NOW POP IN VIEW ELEIF MAN NEC NO CREO DOPE SICK ELEIF ELETIG DELEIF ANTIG TUNE DOES DIVERENDE SCHFAZER EET DONDE LAWF IS DA NEAR REET MA MA COOI DODNES SNEAK ISKET NEK OUTIPO FAYT MACH DE CREO MAN IS UN PEU DOPE VIBES RIGHT NOW MACHINOLA intellectually musically but so to we can so what it can but E aí